A semana segue com tempo instável no sul do Brasil. Um novo sistema de baixa pressão se forme e vai provocar chuva intensa. Até o próximo sábado pode chover mais de 150 milímetros no Rio Grande do Sul. Entre o sudeste, centro-oeste e grande parte do norte, a previsão é de pancadas de chuva nesta terça-feira. Do interior do Pará até Sergipe, no Rio de Janeiro e no extremo sul gaúcho, tempo firme. Faz calor no centro-oeste com máxima de 35 em Campo Grande. Já em Florianópolis, os termômetros não passam dos 21 graus. Em São Paulo chove no fim do dia e a máxima chega aos 25 graus. Em Salvador faz 28, em Manaus 31. Em Belo Horizonte também chove e a máxima é de 26 graus.